Oi meninas, meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então sim, tenho tutorial de sua maquiagem, vou deixar o link aqui pra vocês no box de informação. E gente, o vídeo de hoje é nada mais nada menos que fazendo um tutorial, um maquiagem do cliente com a paletinha da Jack Nehiel da Morphe, daquele pack que eu mostrei que eu comprei. Então hoje é o primeiro vídeo, eu vou fazer maquiagem com as quatro paletinhas. E hoje eu escolhi fazer uma maquiagem pra vocês complementar. O que seria uma maquiagem complementar? É as cores, o vermelho e o verde são duas cores que super combinam, e aí fica uma combinação de maquiagem complementar pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem muito, clica muito em gostei. Se você é nova, se inscreva aqui no canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. E é isso, chega de papo e vamos maquiando o cliente de hoje que tá bem legal. Eu vou começar limpando o rosto da Leia com uma água micelar, essa da Biang. Eu tô com uma vozinha de sono, mas ignora, vamos lá continuar esse vídeo maravilhoso. E gente, agora eu vou vim com essa bruma, que é da Osh Makeup, e vou borrifar em todo o rosto da Leia. Vocês encontram no MF Maquiagem. Espero dar uma secadinha. E eu vou fazer diferente, vou começar pelos olhos hoje, gente, pra mudar um pouquinho. Então eu começo preenchendo a sobrancelha com um gelzinho, esse é o Trui Brunet da MAC. E venho com esse gelzinho de pentear a sobrancelha pra dar mais voluminho e mais tonalidade. Também é da MAC, deixo no box de informação o nome. Recorto a sobrancelha com o corretivo da Maquiagem, pra deixar mais delimitadinha, mais desenhadinha. E os dois lados iguais, então vou tentando deixar bem igual. E vou vim com o corretivo, o mesmo corretivo, vou aplicar em toda a região da pálpebra móvel, pra servir de fixador de sombra. O vizinho do Felipe tá martelando, que show! Mas enfim, é isso. Aí agora eu vou vim com a palhetinha da Jaclyn Hill, com a Morphe, que é essa em tons de verde militar, que eu achei linda. Pego esse marronzinho, que ele é mais frio, e começo sumando ali no canto externo, vindo pro meio da pálpebra no côncavo. Reparem que a pálpebra fixa da lei é bem curtinha, então eu tenho que cuidar pra não subir muito. E eu vou sumando e levando levemente assim pra fora, porque esse sumado é meio arredondado, mas é um pouquinho pra fora. Então eu faço isso nos dois olhos, agora eu pego esse outro tom, que é mais intenso, e eu sumo da raiz dos cílios pro côncavo, meio diagonal. Então eu vou dando batidinhas, intensificando esse tom aos poucos, até ele ficar mais ou menos assim, ó. Aí depois eu pego outro pincel limpinho, volto com a primeira sombra, e sumo as bordinhas desse tom escuro. Porque se eu venho esfumando ele, às vezes eu vou levar esse tom escuro muito na maquiagem, vai roubar o primeiro tom. Então por isso que eu fiz isso. Aí agora eu venho com esse tom que ele é levemente um pratinha, sabe? Muito lindo, ele reflete verde, gente. Aí não parece, mas ele reflete um pouco verde. E aplico na entrada do olho, dando batidinhas e arrastando pro sumado. Vou fazer o delineado, é bem simples essa maquiagem, mas é muito bonita e super marcante. Então eu vou fazer a base do meu delineado gatinho, eu tô usando o pincel 81.000 da Ico, e o delineador 77 da Inglot. Fiz a base, agora eu vou puxar o gatinho. Eu puxo de baixo pra cima, vindo em direção à sobrancelha. Então, e depois eu venho do meio da pálpebra pra pontinha. Eu faço um delineado mais reto, porque é um delineado gráfico esfumado. Então ele entra assim, um pouquinho ali na pálpebra móvel, sabe? Marcando um pouquinho, chegando na beira do côncavo, entre a extremidade do câncer. Não sei se vocês entenderam. Aí eu preencho ele, deixo o gatinho preenchido, mas eu não emendo com a base, porque a gente vai esfumar ele agora. Por isso que ele é esse delineado esfumado, digamos assim. Então preencho bem ali, e agora eu venho com um pincelzinho de cerda sintética, e vou esfumar esse final do delineado que a gente não emendou. Então eu vou dando bastidinhas, e vou esfumando pra sombra, pro esfumado. Até mais ou menos quase sumir com esse delineador em gel. É difícil de sumir? É, e tem que ter a mão bem levinha pra não abrir buraco na sombra. Então, gente, tento esfumar aí com bastante cautela, ó. Aí venho com o tom mais escuro da paleta, com um pincelzinho um pouquinho menor de esfumar, e vou dando batidinhas em cima desse delineador, desse esfumado que a gente fez, pra fazer como se fosse, assim, tipo uma maquiagem e o delineado entrando na sombra, e o canto externo mais escuro. Eu acho que fica muito bonito. Aí, feito isso, eu colo os cílios postiço, esse é um cílios min, que é o A09, encaixo bem rente a raiz dos cílios, e tampa toda a colinha pra deixar tudo bem pretinho. Venho ali na entradinha do olho e faço meio que um biquinho bem sutil, que isso vai auxiliar pra depois fazer o biquinho, que essa make tem biquinho no canto interno. Aí venho com esse lápis, que é um lápis da Candice Berenice, é um lápis verde musgo bem forte, eu deixo o nome no box de formação. Aplico a rente a raiz dos cílios, e esfumo ele sem nada no pincel. Aí depois eu pego um pouquinho de sombra, vou pegar essa sombra verde musgo, que é o tom do verde, então a gente pode usar variações de verde, não quer dizer que tem que ser um verde super forte, sabe? Então por isso, esse é o meu tom de verde aí na make. E sumei ali embaixo, aí agora eu vou fazer o biquinho, né gente? Faço o biquinho no cantinho interno, com o pincel que a gente usou pra delinear, e eu vou tentando fazer da cócega, mas gente, vai com a mão firme, que fica muito bonitinho. Fazia tempo que eu não fazia na make, e nem assistido de make, né? Espero que vocês estejam gostando. Enfim, gente, faço o biquinho ali na entradinha do olho, e agora eu vou vir pra pele. Eu vou usar esse gel hidratante da Daisy, que ele é o Silver, que ele é meio iluminador, então eu aplico no rosto, e vou vir com o Nat Jelly, aplicando no centro do rosto, pra dar uma luminância, um glow, um brilho, cintilância, vai falar louca. Então eu aplico ali, com o pincelzinho do Fiber, e eu acho que faz toda a diferença na pele, sabe? É um cuidado a mais que a gente tem. Aí eu vou vir com essa base foférrima, que é da Benefit, e vou aplicar com esse pincel Kabuki da Love Beauty, que eu amo de paixão, dando batidinhas em todo o rosto da Leigh. Aplicada a base, olha como ficou bem bonita na pele da Leigh, e a cor também deu bem certinho. Eu vou vir com o corretivo Noix da Make, com o diluidor da Love Beauty, e aplico esse corretivo nas partes que eu quero mais cobertura, porque na verdade não tem nada que tampar a pele da Leigh, é perfeitinho, muito bonita. Então eu aplico abaixo dos olhos, nariz e tudo mais, e eu insumo com uma esponjinha bem pequenininha, pra ter mais precisão, pra não encostar ali, e acabo encostando mesmo assim. Enfim, venho com o pó da Playboy, e aplico nas regiões onde a gente aplicou o corretivo cremoso diluído, no caso, né? Então eu aplico ali, dando batidinhas com uma esponjinha primeiramente. Aí depois eu venho com um pincel bem fofinho, esse é da Ruby Rose, e geralmente eu uso ele pra blush, e eu começo a tirar esse excesso desse pó, varrendo com a mão bem levinha, parece que eu tô com a mão pesada, mas eu não estou, e eu vou pegando um pouquinho do pó direto da tampinha, e aplicando no rosto, pra ir matificando e varrendo esse pó, e selando toda a pele. Então eu faço isso pra não ter perigo de machucar a pele, tipo, sem pó no restante do rosto, sabe? Enfim, gente, é isso. Aí eu vou vir, voltar com o pincelzinho sujo, daquele verdinho musgo, e vou dar uma esfumada de novo ali, porque acaba deixando esbranquiçado, então eu dou acabamento de novo ali naquela região, que a gente faz a pele, e sempre acaba ficando uma sujeirinha ali, né? Aí eu vou pegar esse blush, que é o Sui Chocolate da MAC, pra fazer os contornos do rosto, eu acho que combinou super com a maquiagem, esse tom de bronzer que eu usei, de contorno, que é o blush, na verdade. Então eu faço nos pontos, que geralmente eu faço, eu gosto de fazer pele, geralmente seca, imposta. Se vocês têm interesse que eu faça mais peles com contorno cremoso, me digam aqui nos comentários. E agora eu venho por blush, usei esse blush que é lindo, é o Lovejoy da MAC, eu acho que deu uma coradinha, deu um ar de saúde na Lê. Venho com esse tom mais bronzer, dessa paletinha que eu fiz resenha recentemente, vou deixar no box de informação pra vocês. E depois eu venho com o tom mais claro, só mais assim na maçã do rosto, pra dar aquele estouro de glow, sabe? Eu acho que fica lindo. Então olha, gente, ai, eu achei essa pele maravilhosa. Vale. assistindo? Coloquei a Turbatom só pra vocês visualizarem É uma make bem marcante Com uma paleta que tem vários tons Resolvi fazer meia neutra, mas também não tanto Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa sugestão Se vocês quiserem que eu faça mais maquiagem Nesse estilo de colorimetria Na questão da combinação na make Eu posso trazer mais, gente, pra vocês É só clicar muito em gostei Que assim eu vejo que vocês gostam desse conteúdo Desse estilo de vídeo e trago mais pra vocês Então essa maquiagem, esse estilo Que eu escolhi o verde e o vermelho É uma make complementar, como eu citei No início do vídeo, porque são duas cores No círculo monocromático Que elas se completam, igual corretivo verde Pra tampar espinhas, né, que são vermelhas Então eu resolvi fazer essa ideia Dessa maquiagem pra dar essa ideia pra vocês Também dá pra combinar assim Estudando o círculo monocromático das cores Então aí é uma combinação Espero muito que vocês tenham gostado Todos os produtinhos eu vou deixar aqui no box de informação Bem certinho e vai vir mais vídeo Com as outras três paletinhas pra vocês Podem deixar, se não vai ser automake Vai ser pequeno cliente Então é isso, um mega beijo E até os próximos vídeos Tchau!